Falando em casos envolvendo a justiça, nós comentamos sobre o habeas corpus. Ontem a gente falou, inclusive, que tinha saído a decisão daquele jovem de 23 anos acusado de atropelar e matar a jovem Estefani Ferreira Medina, de 20 anos, na saída de uma festa, lembrado, na próxima Cedral, entre Cedral e São José do Rio Preto. A gente vai voltar a falar sobre esse caso agora ao vivo com o Yuri Macri, porque ontem a gente falou aqui que tinha saído a decisão e que, muito provavelmente, ele seria colocado em liberdade hoje. A informação que eu recebi é que isso aconteceu. É exatamente isso, Yuri. Boa noite para você. Oi, Nelson. Boa noite para você, para todos os telespectadores ligados aqui no SP Record. Isso mesmo, essa liberdade ao João Pedro, de 23 anos, que atropelou a Estefani Ferreira Medina, essa jovem de 20 anos, na saída de uma festa, no dia 29 de fevereiro, entre São José do Rio Preto. Essa soltura foi concedida, então, a ele e hoje ele saiu ali do centro de detenção provisória de São José do Rio Preto, onde ele cumpre a pena desde o crime, porque a gente sabe que ele ficou foragido ali por algumas horas, mas a polícia depois conseguiu localizar ele em Guapiaçu. Esse jovem estava dormindo, após trocar, inclusive, diversas mensagens com os amigos, pedindo para que essas pessoas excuíssem aquelas mensagens sobre o atropelamento e que seguisse a vida, porque ele tinha toda uma carreira pela frente. Nós tivemos acesso, inclusive, sobre a alegação do Supremo Tribunal Federal, que concedeu, então, esse habeas corpus, relatando como o crime, a natureza desse crime, culposa, ou seja, não existe o dolo, não existiria a necessidade da prisão preventiva e que, talvez, o apelo social à repercussão desse grande caso tenha forçado a justiça a tomar essa atitude. Porém, a gente tem também uma família que perdeu uma jovem de 20 anos, a Stephanie Ferreira Medina, era muito conhecida aqui em Rio Preto, uma pessoa muito querida e hoje, você, né, meu amigo Nelson Júnior, conversou com a família. Vamos ouvir um pouquinho de como que essa notícia chegou à família, à mãe da Stephanie. Quem estava comigo viu. Fiquei desesperada, um choque, porque eu já venho sofrendo muito com tudo que aconteceu, com a ausência, com o passar dos dias que vai ficando cada vez pior, porque o que te mata, o que acaba com você, o teu luto, não é no dia que a pessoa morre, com a notícia que ela morre, com o enterro dela. É o passar dos dias que você tem que conviver com a ausência, com a dor da saudade e ver as coisinhas dela aqui, a vida seguindo e a gente vivendo a vida sem ela. Mas aí vem a justiça, que eu não entendo que justiça é essa, como que pode uma justiça dar liberdade a uma pessoa que matou? Porque ele é um assassino, não tem dessa que diz, que nem eles falaram, que ele não teve culpa, que ele não teve intenção. Ele teve intenção desde o primeiro momento que ele resolveu ir numa festa dessa, sabendo que ia ter bebida alcoólica com o carro dele. Bom, está aí a fala da mãe da Stephanie Ferreira Medina, jovem que morreu neste atropelamento no dia 29 de janeiro, que quem conduzia esse veículo era o João Pedro, então, de 23 anos. Ele está sendo indiciado por homicídio duplamente qualificado, quando não há recurso para a defesa da vítima e também motivo fútil, além da fuga do local do acidente e lesão corporal no volante. São todos esses crimes aí que estão englobando o João Pedro de 23 anos. Porém, agora o STJ concedeu esse habeas corpus a ele, que estava preso desde o dia 29 de fevereiro. É válido a gente ressaltar que a gente cobre esse caso desde... Daquele domingo, eu lembro que eu estava de plantão quando a gente recebeu essa notícia, porque o atropelamento aconteceu por volta de umas sete horas, sete e meia da manhã, na saída daquela festa, um complexo de chacras entre Cedral e São José do Rio Preto. É válido a gente contar aqui para o nosso telespectador a dinâmica também desse acidente. A Stephanie estava, segundo essas informações também, que estão em boletim de ocorrência, também no inquérito policial, ela estava junto de um grupo de amigos. Quando ela foi atingida por esse veículo, amigos e também familiares, contam que o rapaz teria descido do carro, olhado para a Stephanie ali no chão, naquele estado, deplorava de, após ter recebido esse impacto, dado uma risada, entrado nesse veículo e saído. Outras pessoas também contaram que esse carro que ele estava, ele parou, porque existiam pessoas que ele teria dado carona também. E foram essas pessoas que também ficaram falando para ele se entregar à polícia, porque ele ficou um período aí foragido, os policiais fizeram diligências para localizá-lo e encontraram ele depois, posteriormente, em Guapiaçu, na casa dos familiares, onde ele estava dormindo. Ele teve, talvez, essa tentativa aí de não se entregar à polícia, mas os policiais conseguiram localizá-lo. Então, ele foi solto após aí ter cometido esse atropelamento no dia 29 de janeiro, mas, claro, agora todos os desdobramentos a gente vai mostrando aqui para o nosso telespectador e acompanhando, claro, o desenrolar de toda essa história que é muito trágica e triste, que traz diversos aletas a muitos jovens que se propõem a, talvez, irem para essas festas, o consumo de bebida alcoólica no volante. Então, são diversos ensinamentos que a gente pode tirar dessa história, Nelson. A verdade é a seguinte, Yuri, a decisão judicial, a gente pode até contestar na própria justiça, a gente pode não gostar, a gente pode, de alguma forma, internamente não aceitar, mas a gente tem que cumprir. A justiça é soberana e a gente tem que colocar tudo que ela decide em prática. Agora, a gente não pode deixar de ponderar a dor dessa família. Eu estive na casa dessa mãe agora há pouco, como você colocou, a gente está preparando aqui um outro material e é difícil você não absorver parte dessa dor. Ela trabalha com dificuldade. Uma mulher que tinha vida plena, feliz, sorridente, vem tentando restabelecer a vida. Hoje vive praticamente a base de remédios, não consegue dormir mais com tranquilidade. Até hoje não conseguiu ir no cemitério, ela mesma me dizendo, colocar a fotografia da filha dela no túmulo porque ela não consegue aceitar aquilo porque a filha ainda, em seu coração, está viva e é assim que ela mantém. Tanto que o quarto da menina, dessa jovem, ainda está intacto. Ela mostrou para mim as roupas, inclusive a última roupa que ela estava antes de ir para essa festa. Então, você imagina só, só da gente falar aqui a gente arrepia. A dor, como esse coração está dilacerado. Está em liberdade esse rapaz, a decisão é judicial. Agora, essa moça que morreu, que esse rapaz atropelou, arrastou, fugiu, pediu para ser esquecido das redes sociais para os próprios amigos, ele não vitimou apenas essa jovem. Ele matou um pouco dessa mãe, ele matou um pouco desses irmãos, que são duas irmãs, na verdade, matou um pouco desse pai, matou um pouco dessa tia e matou um pouco de todos os familiares. Porque quando uma pessoa morre de forma tão trágica, todos aqueles que o amam morrem um pouquinho. E é essa dor que provoca a indignação de não entender. Como com tantas provas, com tanta documentação, esse jovem foi colocado em liberdade. Mas, enfim, a gente vai continuar acompanhando, tentando entender. Eu sei que a defesa tem uma posição, a justiça outro entendimento. Se fala muito sobre comoção social, mas é impossível a população não se comover diante de uma jovem com uma vida toda pela frente. E ainda que tivesse sido um acidente, ainda que tivesse sido um acidente, que pode acontecer. Se esse jovem não tivesse bebido, assumido o volante, pegado a rodovia, nada disso teria acontecido. E hoje a gente não estaria aqui falando da dor dessa mãe, da liberdade desse rapaz e dessa moça que nunca mais vai ter a vida restabelecida. Eu me sinto no direito de fazer esse desabafo, porque a mãe não tem essa possibilidade de falar nesse momento aquilo que ela conversou com a gente. Ela teve que se recompor ali, porque a dor é tremenda para dar essa entrevista. Ô Yuri, tem mais alguma coisa a acrescentar, meu amigo? Eu só queria falar que a gente já teve outros momentos com a mãe da Stephanie e esse teu relato sobre o quarto é o mesmo que ela apresentou para mim em uma outra reportagem que eu fiz. Eu lembro que ela, inclusive, guardou todos os perfumes da Stephanie, porque às vezes, para ela conseguir dormir, ela pega a camisa da filha, passa o perfume, porque ela fala que isso traz um acalento ao coração dela, ela consegue ficar um pouquinho mais tranquila e pegar no sono, porque, como você mesmo disse, ela está vivendo a base de remédios, porque é o tempo todo vivenciando essa história. Então, quando a imprensa mostra algo dessa forma, não é para comover, não é para fazer sensacionarismo, é para tentar realmente ver que a justiça vai ser feita e a gente vai seguir acompanhando, porque ainda temos muitos desdobramentos pela frente. Yuri, obrigado pela sua participação. Qualquer outra novidade, sei que você está na rua, pode voltar aqui para falar com a gente, tá bom?